Hoje eu vou fazer o vídeo dessa lâmpada em série que eu fiz aqui, gente, olha. Eu ia botar uma lâmpada amarela aqui, eu vou comprar ela ainda. No dia que eu vou comprar minha nota premium, vai ser na sexta-feira, gente. É que eu fui no domingo, não vendi nas lojas que eu fui. A gente ia descobrir uma loja aqui, onde a gente comprou da sala. Porque no domingo ela tava fechada, aí a gente vai comprar na sexta, tá? Que na sexta meu pai chega mais cedo, aí nós compro a lâmpada amarela lá no Jolie. Ele vai passar na Jolie, mas é em outra loja, uma loja espelarizada de ventilador de parede de teto. Aqui? Então, ó, aqui era uma lâmpada amarela minha, só que ela queimou. Eu tenho a de 2020, olha. Ó. Ó. Essa lâmpada aqui. Aí, eu vou usar essa LED aqui. Essa LED aqui. Essa LED. Eu acho que ela é fluorescente, essa LED aqui. Não sei, eu acho que não. Mas eu sei que funcionou. Então, eu vou ligar aqui. Eu vou ter que pausar o vídeo, porque não dá pra eu ligar as coisas aqui em uma mão só, que eu vou ligar um ventilador nessa tomadinha, tá? Então, esperem aí. Pronto, gente. Já peguei a coisa que eu vou botar. Peguei meu rosinho. Ele tá funcionando. Então, a lâmpada vai acender. Porque quando ela acende, a coisa tá funcionando. Quando ela não acende, é que a coisa tá queimada, tá? Olha. Liguei ele na máxima, ó. Vou acender. Olha, ó. Ele tá funcionando. Aí, a lâmpada acende. Tá? Aí, esse foi o vídeo. Eu só queria mostrar minha lâmpada em série. Tchau. 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 Tchau.